Estamos de volta em mais um capítulo do Diário do Móbulo A8 com A3. Vamos lá, hoje estamos aqui na Praça Horácio Sabino. Esse é o Daniel, nosso querido amigo da Barraca do Coco. Horácio Sabino foi uma pessoa importante para a cidade de São Paulo. Acabou criando vários bairros residenciais. Esse parque foi dedicado em sua homenagem. Aqui primeiro vemos uma rodinha e uma cumba da natureza. O pessoal que só dança para a natureza e não se importa que a Amazônia está pegando fogo. Vamos passear aqui um pouquinho mais alto, pegar a velocidade. Porque está batendo 70 graus no core temperature. E está complicado mesmo. Se subir um pouco mais tem que parar. Vamos ver se a gente consegue chegar até o final aqui do parque. Uma criançada se divertindo com os pais. Essa hora, no final do dia, já estava um pouquinho mais calmo. Menos gente, mas ainda muito quente. Estava 37, 38 graus. Então, acho que é por isso que está tão vazio. O pessoal treinando. O pessoal aí curtindo o domingo. Entrando na praça dos cachorros, o cachorródromo. Tem que ter cuidado, né? Porque às vezes podem trocar a bolinha por um móbula. De volta aqui na barraca. Vamos tentar entrar aqui no cachorródromo de novo. Vamos dar uma voltinha primeiro, né? Dá para entrar embaixo? Opa! Está molhado. Deixar para a próxima. Entrar aqui. Dá as voltinhas. Tentar entrar por baixo aqui. É sim. Dá um sustinho no carro. Opa! Até parou. Ó! Tô com um susto mesmo. Se esconder para não levantar suspeita. Vamos dar uma voadinha por aqui. Vamos lá. Chega até o topo aqui da calçada. Passar por cima da cabeça das pessoas. E é isso. Um domingo bem ensolarado. Na praça Horaço Sabino. Vamos tentar agora entrar aqui no cachorródromo. E ver se os cachorros não estão nem precisando mais atenção ainda. Eita, tem dois me olhando. É, melhor não. Olha o Golden lá com a bolinha na boca. Doido para trocar a bolinha pelo móbula. Sem dúvidas. Uma voltinha aqui no lixo. Passar por dentro da árvore. Agora a gente tem esse controle. Tem que ter cuidado com o galho fantasma. Quase me derruba no começo. E é isso. Uma última voltinha. Queimando as baterias que sobraram do FPV do rolê de sábado. Tô criando aquela coragem, ó. Porque se algum pular para pegar, já era. E é isso, gente. O problema de cair é a temperatura. E se alguém quiser levar o drone para casa. Mas, vamos voltar então para o ar-condicionado de casa. Porque aqui tá complicado. Fui.